Música Galera, estamos aqui em Jales na loja da Grilo Motos, está aqui o Grilo Bom dia pessoal, bom dia a todos aí, estamos aqui com o Manezinho, motoceles do bairro É isso aí Uma satisfação ter você aqui, o Manezinho com nós do Grilo Motos aqui em Jales Obrigado E o São José do Rio Preto também, daqui a pouco você vai estar lá né Manez? Isso, então pessoal, eu estou aqui com o Grilo Ele está disponibilizando mais uma moto pessoal, para nós fazer teste ride né Grilo? É uma Kawasaki, é uma ER6N, com 72 cavalos 72 cavalos, o Grilo, sempre que ele fala os cavalos da moto já me dá até tremedeira Então é muito bom pessoal, a moto que o Grilo está deixando nós fazer um teste ride aqui para o canal Também para vocês conhecerem né, eu costumo dizer que aqui na Grilo Motos Todas as motos pessoal, de procedência, não tem detalhe as motos Dois pneus novos, o Manoel Olha lá, pneu novinho Pneu novos, ABS nas duas rodas né Grilo? Sim Aqui ó, estilo Margarida, está vendo que legal? Eu acho tão bonito esse estilo, olha que moto bonita pessoal Aí ó, está vendo? Nós vamos fazer um teste ride aqui que o Grilo está disponibilizando, beleza? E aí galera, voltei aqui pessoal Vamos andar nessa motona, uma ER6N pessoal, 650 cilindrada 73 cavalos, 72 cavalos né, quase 73 Vamos andar com essa moto Olha que painelzinho da hora turma Deixa eu arrumar aqui o retrovisor para o manézinho Aí Beleza Vamos lá Ó Tá na reserva Bom Se eu ficar na rua A culpa é do Grilo, tá bom pessoal? Olha pessoal, olha o som do motor pessoal Nossa, as motos da Kawasaki Pessoal, vou falar para vocês O grafismo dessas motos são muito bons pessoal É top demais pessoal Olha Eu estou, assim como a gente sai com a moto que a gente não conhece Dá aquela impressão né Aquele medinho né pessoal Olha aí galera Tá dando para ver aí o O Painelzinho da moto, olha que legal Bacana né Deixa eu fazer o seguinte aqui Que eu estou arrumando Vou ter que arrumar esse retrovisor de novo pessoal Vou dar uma paradinha aqui Deixa eu dar uma paradinha aqui Calma aí Paradinha básica Aí Estou parando Parei Beleza Soltei aqui Vamos arrumar isso né pessoal Se não Eu vou ter problema aí Vamos ver se está gravando direitinho Está gravando Deixa eu ajustar a câmera só um pouquinho Galera Voltei Agora eu resolvi o problema da câmera Ela estava fechando A comunicação Agora está certo Vamos lá Vamos voltar no nosso teste de rádio aqui Com a ER6N Pessoal Motona hein Parece que não Mas eu perdi 15 minutos Para resolver o problema da câmera Olha o motor Olha o barulho desse motor pessoal Olha Olha isso aí Gente do céu Não estou acostumado com essas coisas não Olha 650 Tá pessoal Uma ER6N 650 cilindrada 72 cavalos Como eu estava dizendo agora há pouco Logo que eu saí da grila Olha eu já senti Em relação a sensação de pilotagem A forma com que eu estou disposto na moto A minha coxa está encaixando certinho no tanque Parece que ela foi desenhada pessoal Para você ter esse design Porque a hora que você pegar e empenhar altas velocidades Você fica bem seguro na moto E você se prende praticamente né É uma sensação diferente pessoal O tanque da moto em relação ao design né A como você está na moto Muito legal Pessoal Estou andando aqui ó Está gravando Agora está certo Está dando para ver Olha que painelzinho da hora pessoal Analógico misturado com o digital Eu acho super legal isso aí pessoal Eu acho super legal É uma sacada que assim Faz toda a diferença né Ai ai Mas é muito bonito pessoal Olha só o detalhinho A Kawasaki é fantástica pessoal Olha isso aqui Olha o detalhinho Deixa eu diminuir a marcha Olha o detalhinho aqui da bolinha Protejando o painelzinho Olha aqui ó Está vendo Legal né A moto tem um design muito 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 top pessoal Muito top mesmo Olha que gostoso A retrovisor está reguladinho A moto anda hein pessoal Eu macei Estou olhando toda hora a câmera Porque ela deu esse defeito A pior coisa que tem para quem está gravando Descobri que não gravou É isso aí galera Vamos pegar um pedacinho de pista aqui ó Gente que mal Olha Eu vou falar para você hein Essa buzinadinha que eu dei É porque Você muda de uma moto para outra Tem essas diferenças né Galera Calma aí Olha só A moto é muito gostosa pessoal Deixa eu fechar um pouco a viseira Calma aí Aí agora eu fechei a viseira ó A moto é muito gostosa pessoal Nossa Que delícia E assim Eu estou Bem confortável na moto Parece até que eu estou assim É Como é que eu vou dizer assim Deitado Assim Numa cama De tão gostoso que está Pessoal Sério mesmo Essa Você fica meio Curvado Porque ela te obriga a fazer isso né Você está aqui com as coxas no tanque Né Relaxado Banquinho confortável Estou gostando demais de andar aqui Olha Olha Você puxa e ela vai pessoal Muito bom mesmo Cada moto que você pega É uma sensação diferente né Ah não ER6N pessoal Muito top Eu vou falar para vocês viu Eu Já estou meio na dúvida O dia que eu for trocar de moto Porque eu já fiz test ride em algumas motos Vocês sabem que eu estou com a Vértices X Porque eu andei nela Afaixonei né E aí eu acabei comprando Mas assim Hoje Eu tenho andado em tantas outras motos Pessoal E a gente Que nem essa aqui É a primeira vez Ah eu vou descer mais um pouquinho Eu acho que dá para descer mais uma Nossa Está sem combustível pessoal Esqueci desse detalhe Vamos ver se dá para descer na próxima Para virar na próxima Só que me faltava né Ô manézinho viu Aqui ó Ah tem aqui ó Uia Uia O freio da moto Pessoal do Deus Nossa Que freio Rapaz Eu não estou acostumado com isso aqui Não Aí ó Está vendo Eu tinha mais um pouquinho Deu para descer mais um pouco É galera Vamos virar aqui Manézinho no motocleto do bairro Fazendo confusão na estrada É meu povo Achei chique demais E olha lá Modo econômico Está vendo ali Modo econômico Está vendo Deixa eu olhar na pista Porque de repente Olha o tamanho dessa valeta pessoal Eu gostei demais desse painel Turma Muito bonito mesmo Adorei Sabe Faz eu lembrar um pouquinho da Vulcan Sabe Esse estilinho aqui Eu estou achando até que é um painel da Vulcan Viu pessoal Estou até achando que é Viu Dá uma comparada aí para vocês verem Bem parecido Nossa Aí ó Motão hein E galera Viu Então é ó Fazendo teste ride Aqui na Grilo Motos Aqui na Grilo pessoal É o seguinte As motos que tem aqui Realmente são motos Que você pode pegar E sair sem medo Né As vezes Existem aquelas pessoas Que preferem comprar moto zero Lógico Moto zero É Sempre Melhor né Mas tem um outro lado hein Tem pessoas que não compram moto zero Precerem pegar uma semi nova Porque essa aqui ó É uma moto Com 30 mil quilômetros Entendeu E aí você já tem Uma moto Que já Né Você paga um pouco mais em conta Não tem a questão da documentação Você tem a garantia aqui da Da loja Entendeu E você tem uma moto que já foi amaciada Ah Falar em amaciamento A Versus Eu comprei a Versus Prazer que eu tive de amaciar a Versus pessoal Nossa Muito Sabe Só que a Versus X300 O amaciamento dela Os primeiros 300 quilômetros Pra quem não curte esse tipo de coisa Passa raiva Passa raiva Que você não consegue passar de 70 quilômetros Não consegue Você passa raiva Então assim Mas eu curti Entendeu Então pra quem não quer passar raiva Pode comprar uma moto assim ó Já tá amaciado Ah 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 Essa foi boa hein Manuel Você deu uma volta danada hein Pra falar isso É Pois é Mas assim ó Tem pessoas que não compram moto zero Preferem comprar motos já Semi nova Beleza Porque é aquela questão né Alguém fala assim ó Tirei a moto zero Já ela já não tem mais o mesmo valor Do que eu comprei Ela já perdeu o valor Você já perdeu lá Não sei quantos por cento Do valor da moto Depois que você tirar ela da loja Já não tem jeito Se você andar um quilômetro com a moto Perdeu Então tem gente que prefere comprar Semi nova por causa disso Entendeu Por causa disso Questões de documento Não é só transferir Já tá amaciado É lógico Você vai olhar a moto que você tá comprando Você não vai comprar uma moto Semi nova Que você sabe que tem problema Não Você vai levar no mecânico Você vai fazer todas Todas as investigações possíveis Da parte de documentação Tudo Para poder comprar Agora você vem aqui na Grilo Você compra sem medo Pessoal Já tá tudo 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 certo Deu certo O teu financiamento A forma de pagamento ali Você negociou com a loja Já pode sair com a moto Entendeu E eu lembro galera Que teve um cliente lá Da Kawasaki Que ele acabou até ficando nervoso Porque ele comprou a moto E O pessoal não liberava a moto Porque Tinha que esperar o banco Fazer o pagamento E aí era sexta-feira Ele queria já vir com a moto No fim Ele não conseguiu pegar a moto Pessoal Teve que pegar na segunda Por quê? Porque é assim que funciona Você vai comprar a moto Você tá financiando a moto Você tem que esperar o crédito do banco cair Tem as liberações normais Aí você tem que emitir a nota Tudo Tem todo um trâmite né Então as vezes Você quer comprar a moto Levar na hora Não consegue Já aqui Nessa Na Grilo né Chegou aqui Deu certo Vocês combinou aí O pagamento Tá tudo certo Você já leva a moto na hora Não tem esse negócio Entendeu? As vezes você vem numa sexta-feira Você já sai com a moto Pro final de semana já Nossa pessoal Eu tô conversando aqui Mas ó Falando da ER6N É uma moto assim Em baixas velocidades Eu tô andando assim Como se eu tivesse Cara Pessoal Tô curtindo Uma boa A moto é Uma 650 Top Viu E anda hein pessoal 73 Cavalo Nossa É cavalo Que não acaba mais Ela tem uma saída rápida Viu pessoal Quer sair na freno sinaleiro Pega uma 6F 6N Ai 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 Nossa Esse combustível Aqui na reserva Só pra me preocupar Mesmo né Só pra dar preocupação Pro manézinho Gente Sabe que o pessoal Aqui de já Eles tem que dar uma ajeitada Aqui nessas lombadas Você nem vê a lombada Você só vê a hora Que você tá em cima Ô pessoal Ajeita isso aí Se não Não tem condição não Nossa Que gostoso Pessoal Que moto gostosa Você mexe aqui no câmbio Câmbio macio Encaixa perfeito Pessoal E o freio da moto É bom hein Eu dei uma freada Ali na pista Vocês viram O negócio para mesmo Eu tive até que soltar um pouquinho Porque eu achei até que ia derrapar Porque ali tinha areia né Se bem que é ABS Aqui Essa questão de derrapar no ABS Praticamente não existe né Travar a roda Essas coisas Não tem Muito bom Mas eu gostei muito dessa moto Design dela Me agradou bastante É o que eu falo né pessoal Kawasaki é fogo né Eles são fogo Japonesaiada lá é foda Eles são fogo É isso aí galera Deixa eu dar uma paradinha né Tava dando uma olhada no painel aqui Pra ver se eu achava um indicador de marcha Mas o painel não demonstra Mas é isso aí É o modelo da moto né Cada moto com seu modelo Nossa A minha vulca Esse aqui é o motor da vulca pessoal Com certeza vai ser o motor da vulca Ou não Não Porque isso aqui tem 70 Não é assim É assim Eu nem sei Eu nem lembro quantos cavalos tem vulca Sabe Pessoal Eu sou um cara Que tem canal de moto Que não entende nada de moto Eu só me divirto galera Eu só me divirto Vou falar pra vocês Aí ó O grilo deve estar pensando Que eu Que eu me perdi Que eu caí com a moto Que acabou a gasolina Porque eu demorei Por causa da câmera Tava com problema Demorei uns 10 minutos Resolvendo o problema da câmera pessoal Uns 10 minutos Mas ó Deu tudo certo Ó o grilo aí pessoal Ó o telefone ó Vocês estão vendo aí ó Na fachada Ihaiaiai Viu colocar a moto Justamente onde eu Eu entro Mas não tem problema não Manézinho entra por aqui ó É isso aí galera Voltei Tô chegando aqui na grila ó Dei uma pausinha no vídeo Mas chegando na grila Estacionando a possante A ER6N Motão hein pessoal Motão hein É isso aí galera Olha só O showroom da Grilo Motos Pessoal Vocês estão vendo aí Deixa eu dar uma paradinha aqui ó Beleza Vou dar uma paradinha aqui Deixa eu descer o pezinho Descer o pezinho Tomar cuidado Porque já pensou É isso aí galera Cheguei ó Mais um teste ride De sucesso Vocês viram aí Que moto deliciosa pessoal É isso aí ó Motão Beleza Então ó galera O videozinho Tá ficando grande Vamos ficando por aqui Turma Até o próximo vídeo Fui Fechou Pô Pô Fui 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 Obrigado.